Uma dica técnica importante para você, produtor rural, que já fez toda a colheita da nossa safra de pêssegos. É uma importante dica no sentido de que após a colheita do pêssegos, no seu palmar, deve fazer uma adubação nitrogenada. E junto com esta adubação nitrogenada, é obrigatório para o produtor rural de pêssegos, vocês fazerem a poda de verão. No mínimo, uma poda agora em janeiro e a outra complementar em fevereiro. Isto por quê? Porque você, produtor rural, precisa dominar esta planta de pêssegueiro, proporcionando o controle da altura dessas plantas. Além disto, você estará abrindo a copa das plantas de pêssegueiro, proporcionando radiação solar no interior dessas plantas. Vocês conseguindo abrir esta planta de pêssegueiro para a radiação solar penetrar no interior desta copa, e sabendo-se que nos meses de janeiro e fevereiro, a planta de pêssegueiro estará acumulando reservas para formar a próxima safra de pêssegos, É extremamente importante que se faça esta poda de verão ou a poda verde agora, nesse período de janeiro e fevereiro. Aquelas gemas que estão lá mais para o interior da planta e mais na parte inferior da planta, elas precisam pegar radiação solar para que se transforme também em gemas de futuras flores. Senão elas permanecerão apenas com os gemas que originarão folhas. E essa poda verde, ou poda de verão, vocês produtores rurais vão conseguir colocar um equilíbrio e distribuição melhor quando da frutificação nas plantas, fazendo-se com que a frutificação se estabeleça desde o início das pernadas até o topo da copa dessas plantas de pêssegueiro. Então é uma importante dica, produtor rural, para vocês manterem o equilíbrio de produção nas plantas de pêssegueiro. 25% mais abaixo, 50% no meio da copada do pêssegueiro. É importante para vocês, produtores de pêssego, após esta colheita, procederem esta poda de verão ou poda verde nas plantas de pêssegueiro, para que coloquem o equilíbrio futuro na produção de pêssegos dessas plantas. Estabelecendo aí 25% na parte inferior da planta, uns 50% da produção na parte intermediária e os outros 25% mais nas pontas, lá nos ramos finais das plantas de pêssegueiro. Produtor rural, agora em janeiro e fevereiro, procedam esta importante dica de realizarem a poda verde ou poda no verão.